Olá, sejam todos bem-vindos ao Turcicast. Eu sou a Márcia Turc e nós estamos aqui com mais um episódio. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui para falar de liderança. Sei que é um tempo difícil, né? Lidar com pessoas não é um tema muito fácil, mas atualmente existem muitos treinamentos, recursos e desenvolvimentos para você aprender a falar com pessoas, se comunicar, lidar com pessoas e liderar. Eu costumo dizer que quem não se lidera, não lidera ninguém. Se eu não aprendo a lidar com os meus conflitos, a liderar o que eu sinto, a liderar o que eu falo, a liderar minhas decisões, a liderar minha raiva, dificilmente eu vou conseguir liderar pessoas e tão pouco liderar grandes projetos. E hoje eu estou aqui com um grande líder, um líder, o Bispo Fernando, já já vou pedir para ele se apresentar e o Pastor Léo, apóstolo Léo Fusário, porque já comanda aí vários pastores também, grandes líderes desse tempo relevantes que têm feito a diferença nas suas equipes, na comunidade onde está inserido. E o Bispo hoje está aqui conosco, convidado, e tem uma história gigantesca acerca de tema de liderança e que a gente possa, com esse podcast aí, ajudar você que está enfrentando algum conflito, seja na hora de liderar ou de ser liderado, porque eu costumo dizer que bons líderes têm bons liderados também. E essa é uma via de mão dupla, né? É uma comunicação que ela vai e ela volta. Então, bons líderes sabem se comunicar, sabem fazer gestão e sabem cuidar de pessoas. Bispo, seja muito bem-vindo. Pastor Léo, seja bem-vindo. Eu quero te dar as boas-vindas. Queria que você se apresentasse para o público do Turcicast, para o seu público que vai assistir. O nosso canal fica disponível, né? No Turcicast, no YouTube. E depois o seu pessoal também pode aí ver e matar um pouquinho da saudade. Ele está aqui nos Estados Unidos, ele é de Itajaí. Seja muito bem-vindo. E aí, queria que você se apresentasse. Márcia, muito prazer. Obrigado pelo convite inusitado. E eu digo inusitado porque eu já venho para os Estados Unidos há mais ou menos 10 anos regularmente, mas sempre naquele contexto turístico, de visita, de passeio. E eu nunca imaginei que um dia eu estaria nessa cidade de Orlando, a qual eu já vim tanto para os parques, para tratar de assuntos importantes e relevantes, que dizem respeito ao reino de Deus. Então, obrigado pelo convite e que tenha a ver também aqui com esse meu amigo Léo, que é um companheiro de jornada. A gente vai tratar sobre liderança. E, para mim, um princípio elementar da liderança é que líderes não devem andar sozinhos. Você se isolar é você se insurgir contra a sabedoria. E, principalmente, andar com pessoas tão ou mais qualificadas do que você, porque se você sobe para falar, para ensinar, você precisa sentar para ouvir. E aqui tem um camarada que é mestre nesta área de relacionamento, comportamento humano, pastoreio espiritual, mas nessas questões do ser humano integral, que não é só o espírito, é a alma e o corpo. Então, você encontrar pessoas que sabem lidar bem com essas três dimensões do ser humano é muito importante. E o Léo é um desses. Então, para mim, é um presente de Deus. E a todos que estão nos assistindo, obrigado pela sua audiência e que esse momento seja de edificação para a sua vida. Amém. Pastor Léo. Para mim é uma honra, Márcia, estar aqui contigo mais uma vez. Você é uma querida, que eu amo muito. Você e toda a sua família. E eu sou muito abençoado pelo conteúdo que você tem provocado. Muito abençoado. E tenho ouvido também diversas pessoas compartilhando sobre como o seu programa, o seu podcast, o seu Tourscast, tem sido relevante, significativo para a vida deles, para o desenvolvimento da vida deles. E, em especial, estar aqui com o meu mano, Fernando Francelino, se torna ainda muito mais instigante. Porque eu sei o conteúdo que esse cara carrega. Eu sei as vitórias que esse camarada teve. Eu sei o choro que ele teve. E eu sei hoje os resultados que ele tem trazido para o reino de Deus. Eu conheço o Fernando, não é de uma plataforma, de um púlpito. Eu conheço ele do dia a dia. Eu conheço a esposa dele. Eu conheço os filhos dele. Eu conheço os amigos dele. Entendeu? O Fernando é um humano querido. Eu sempre digo isso. Para onde eu vou, né? Só nasceu num ventre diferente. O amor que eu tenho por ele é incrível. Um líder de alta competência e de um coração pastoral incrível. Ele se parece muito com Jesus. Entendeu? Tem dois homens que eu sempre cito quando eu testifico, né? Sobre as minhas experiências com pessoas que se parecem muito com Jesus. Existem duas pessoas. Uma é o Fernando Francelino. Você nunca vai ver esse camarada criticando ninguém. Você nunca vai ver esse camarada exercendo nenhuma opinião que possa frustrar o sonho de alguém. Jamais. Ele é pacífico. Entendeu? Ele é temperado. E o outro cara é o Paulo César Barucchi. Cantor Paulo César Barucchi. Ele é um cara também, assim, fantástico. Doce. Doce. Assim como o Fernando. Quando acabar esse podcast, eu tenho certeza que ao se levantar vai dar formiga aqui onde ele está. De tão doce que ele é. Então vamos explorar bem ele, porque tem muita coisa boa para ser compartilhada aqui. É interessante que no domingo eu tive a oportunidade de ouvir a palavra dele pela manhã, né? E fiquei muito feliz pela indicação do pastor, porque com a sua presença aqui. Porque o meu objetivo com o Instituto Tours que eu abri aqui com o Tours Cash é falar sobre fé, família e finanças. Eu entendi que para prosperar você tem que estar muito bem na sua fé e sua família não pode ser comprometida em função disso. Sem dúvida. E quando eu vi a sua pregação no domingo, para quem quiser ver, está no Spotify da Lifehouse. Olha lá, tem mensagens incríveis. Todo dia eu vou lá e escuto duas, três vezes a mesma que eu já escutei. E o bispo trouxe com muita propriedade o quanto a nossa prioridade é Jesus. E eu amo Jesus. Jesus para mim é, assim, o maior líder e exemplo para mim. Então eu me identifiquei muito, porque eu falei, tem tudo a ver com o Tours Cash, porque ele carrega, o bispo carrega essa essência. Se não for Jesus, não vai. Se não for Jesus na fé, se não for Jesus na família, não for na minha liderança, ele não vai. Então eu entendi que esse é seu caráter e eu fico muito feliz por você ter aceito. E aí eu queria já te lançar uma primeira pergunta. Como é que iniciou o desafio da liderança na sua vida? Como que... Me conta um pouco isso. Eu conto com a graça de ser o terceiro numa geração de pastores da minha família. Meu avô, meu pai e eu hoje com essa responsabilidade. Mas eu entendo que esse privilégio, essa graça, eu, na verdade, eu compreendi, aos 30 anos de idade, nascido num lar cristão, nascido num lugar de ensino bíblico e cristão, mas também vítima de um tempo muito religioso, legalista, não em casa, mas no sistema religioso. A igreja, como corpo de Cristo e essa religiosidade, esse legalismo, me afastou por 15 anos do evangelho. 14, 15 anos, mais ou menos, eu me desviei. Eu costumo dizer que eu me desviei do sistema. Eu nunca tive nada contra Deus, nunca olhei para o céu e perguntei onde Deus estava, porque Deus permitia. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com Deus. Mas eu tive um problema com os homens e esse problema com os homens me tornou muito vulnerável. Me deixou muito amargurado e isso também é um grave erro. Por conta disso, eu passei 15 anos fora. Em 2011, na verdade, outubro de 2010, eu administrava uma rádio, um meio de comunicação, eu segui uma carreira profissional e eu fui convidado para ir a Israel com meu pai. Meu pai, pastor, volta e meia, viajava para Israel. E naquela viagem para Israel, em cima da hora, sobrou um lugar e eu disse, ah, eu quero ir junto e fui. Mas eu fui numa ideia turística também, de passeio, enfim. Eu me lembro que a viagem, eu tinha um certo, um certo, não, muita restrição a juntamento de crentes. Eu tinha essa amargura comigo, então eu me lembro que a viagem foi muito solitária, porque o pessoal ia naquela caravana e eu gostava de ficar para trás, no aeroporto, eu ia tomar café sozinho. Eu estava, eu coloquei no meu coração que eu faria uma viagem sozinho, apesar de estar com o grupo mais isolado. E aí essa viagem foi acontecendo, eu comecei a me relacionar, porque é inevitável, com as pessoas e começou a se quebrar uma barreira. E um dia, no Mar da Galiléia, a gente foi para um momento assim, o barco ele para no meio do mar e eles fazem um culto, né, no Mar da Galiléia. Eu me lembro que esse culto, quando começou, eu como um bom desviado, me afastei um pouco. O pessoal deu as mãos, cantou e ali eu comecei a observar de longe, olhando o mar, eu comecei a observar de longe as pessoas e comecei a fazer uma oração a Deus. E a minha oração, eu comecei assim, Senhor, eu não sei nem se Tu existe. Olha que contraditório. Senhor, eu não sei se Tu existe, mas ao mesmo tempo falando com Deus. Mas, porque eu estou tanto tempo longe, tanto tempo afastado, tanto tempo sem experimentar, na verdade, uma vida inteira. E eu vendo essas pessoas, essa era a minha oração, eu vendo essas pessoas, eu entendo que isso não pode partir de uma, de um ritual frio, simplesmente, vamos dar as mãos, porque é um ritual de dar as mãos e vamos falar qualquer coisa e tem um Deus nos ouvindo. Se Tu existe, Tu sabe como eu sou e sabes que eu não consigo viver de mentiras, eu não consigo viver de hipocrisia. Isso tem que ser verdade, isso tem que ter alguma coisa acontecendo. Mas, se Tu existe, Tu sabe quem eu sou e tudo que eu já fiz nesses 15 anos, mas, se isso é uma realidade, eu quero estar presente, eu quero participar, eu quero saber quem o Senhor é. E ali eu tive uma experiência com Deus, o que transformou minha história. Fui visitado pelo Espírito Santo, fui batizado pelo Espírito Santo e foi um choque, assim, na caravana, porque eu era o único que estava longe. E é como se o Espírito entrasse pela proa do barco onde eu estava e tomasse. E todo mundo, foi uma experiência para todo mundo, mas começou comigo e aquilo mudou a minha história. Aquilo começou a me trazer para uma reflexão sobre propósito, sobre missão de vida, sobre as palavras que eu ouvia desde criança. E eu ficava indignado, revoltado, porque eu dizia, filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho, filho de líder não tem que ser líder. Eu rejeitava tudo que dizia a respeito ao meu chamado, porque era o mesmo que o meu pai carregava e eu via o sofrimento em casa, os sacrifícios, as negações. E era isso que me revoltava. Mas naquele dia, aconteceu. Eu brinco que escolhido não tem escolha. Então, aconteceu, foi um toque do Senhor. E seis meses depois dessa experiência, o meu pai faleceu. E foi um choque, porque o meu pai estava pregando a palavra, era uma quarta-feira, dia de culto, ele estava terminando a mensagem, ele entregou o microfone e caiu. Era a véspera de Páscoa, meu pai foi sepultado num domingo de Páscoa. Então, e era uma palavra que ele tem gravado em muitas mensagens e ele dizia sempre, se um dia Deus me levar, eu quero que me leve pregando. E aquilo foi muito chocante para nós. Quando aquilo aconteceu, eu tinha me preparado muito para seguir a carreira profissional. A minha família era uma família que tinha muitas posses, muitos negócios. O meu pai abriu mão da vida profissional e de tudo aquilo que eles haviam construído no ramo imobiliário para seguir uma carreira pastoral. E eu era aquela pessoa que achava que eu fosse dar sustentação. cuidar das coisas da família para o meu pai cuidar das coisas de Deus. Eu me sentia nesse lugar. E quando ele faleceu, depois do sepultamento, eu tive a minha segunda grande experiência com Deus. Foi um dia, às 11 horas da noite, um dia 24 de abril, depois do sepultamento à tarde, o primeiro momento que eu fiquei sozinho em casa. Eu me lembro que quando eu fechei a porta da minha casa, eu morava sozinho desde os 17 anos. E quando eu fechei a porta da minha casa, que eu virei a chave da porta, é como se uma chave tivesse virado dentro de mim. Hoje eu entendo que ali era o Senhor me dando um coração pastoral. Mas no momento foi um choque, porque essa chave quando virou eu comecei a sentir amor por gente que eu tinha raiva. Eu comecei a sentir vontade de ligar para pessoas que me feriram e pedir perdão. Porque na ferida eu também reagi com... E eu comecei a sentir então uma vontade de estar presente, estar junto com gente que eu não gostava de estar e me fazia bem estar longe. E aquilo foi um choque. Aquilo não foi um... Uau, que legal. Eu entrei num conflito interno, porque eu comecei a pensar, não, isso aqui é fruto de uma... de um luto. Isso aqui é fruto de um desequilíbrio emocional. Meu pai acabou de morrer. Meu pai dedicou a vida ao pastorado, morreu pregando e eu provavelmente sou o filho do pastor. E estou me sentindo como na obrigação de continuar. Exato. Se fosse algo emocional e não era, né? Exato. E eu sempre fui muito observador e principalmente de mim mesmo. Então eu comecei a entrar nesse conflito achando, não, isso aqui é luto. Eu me conheço, daqui seis meses isso vai passar. E aí eu fiz uma oração ao Senhor. Foi a segunda oração assim, experiência que eu vivi com Deus. Eu disse, Senhor, eu tinha comprado uma Bíblia, porque eu sempre ganhei muitas Bíblias e nessa experiência de seis meses eu pensei, eu vou comprar uma Bíblia. Porque eu sempre entendi o valor da palavra. E eu me lembro que essa Bíblia estava em cima da minha mesa e eu orei ao Senhor, eu peguei a Bíblia assim na mão e orei ao Senhor e disse, Senhor, eu não sei se isso aqui é verdade, se isso é um sentimento, é uma emoção ou se é de fato uma chamada, mas eu, tudo, tudo que está acontecendo dentro de mim é uma ebulição, eu não estou entendendo bem, mas eu preciso que se isso vem do Senhor, me dá uma resposta. Fala comigo. Eu me lembro que eu abri a Bíblia e eu abri direto em Esther 4,14. E lá está escrito assim, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a família do teu pai morrerão. Quem sabe isso não foi para um momento como esse que você chegou onde você está. Hoje, diante de tudo que aconteceu, tem os frutos que esta palavra era o Senhor, mas naquele dia, naquele momento, e quando eu falei para as pessoas, mas eu entendi claramente que o Senhor estava me dando uma oportunidade de dar continuidade a um legado, que se eu ficasse calado, o reino não vai parar, a igreja vai avançar, o Senhor levantaria outras pessoas, o Senhor não precisava de mim, mas estava me dando a oportunidade, o privilégio de poder fazer parte de uma grande obra que é eterna. E se eu ficasse calado, então socorro e livramento viria, mas morreria ali uma história sacerdotal. Não era Deus me dizendo, eu vou te matar fisicamente, mas era Deus dizendo, você vai conquistar o mundo e não vai fazer sentido porque você foi criado para isso. Antes de te informar, eu te criei para isso. E foi exatamente por causa dessa situação toda, trágica, da morte, do falecimento, que eu vou poder te usar e que eu te escolhi. Eu entendi isso. E ali eu disse sim. Ali eu disse sim para o Senhor, ali eu disse sim para o chamado, ali eu me consertei, me reconciliei, pedi perdão. E ali nasceu então essa história de liderança, ali o Senhor começou a me capacitar. Ali eu me lembro que eu ainda fiz um segundo voto com Deus, parece Gideão, né? Dizendo, então se é mesmo. Eu disse assim, Senhor, tu me conhece. O Léo sabe bem, ontem ainda a gente estava conversando sobre isso. O Léo disse assim, Fernando, você pregar é um milagre. Por causa da minha personalidade, do meu temperamento, de quem eu sou. o Léo pode explicar isso melhor, mas... E eu tinha completa consciência disso. E eu disse, Senhor, você me conhece. Eu estar falando aqui com você é uma coisa do Espírito de Deus, porque eu sempre fui muito introvertido. É real, é palpável a presença de Deus aqui agora. Eu sempre fui muito tímido, muito introvertido, de verdade, eu não gostava de público, de falar em público, de me manifestar. E ali eu disse, Senhor, se o Senhor está me chamando para ser pastor, um pastor, ele tem que ter a tua palavra. Ele tem que pregar o Evangelho. O meu pai conhecia a Bíblia de capa a capa. Eu conheço a capa. Eu sei e aprendi dentro de casa, de chegar em casa nas madrugadas, vindo de balada e encontrar meu pai orando quatro e meia da manhã, sendo um bispo, sendo alguém que tinha um ministério muito proeminente. Então, aquilo me deixava em conflito, porque eu pensava, se isso tudo for uma mentira, não tem por que ele fazer quando não tem ninguém olhando. Ele já é socialmente reconhecido. Para quê? Ficar quatro horas da manhã em casa orando. Então, mas aquilo para mim foi substância. Eu sabia que era verdade, mas eu também via toda a dedicação dele ao reino. E eu disse, Senhor, então, se eu vou ser um pastor, eu preciso pregar a palavra. Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. O Senhor coloque uma mensagem dentro de mim, que o Senhor me ensine a pregar o Evangelho. E aquilo foi num domingo. Na quinta-feira posterior, isso foi domingo. Na quinta-feira posterior, eu preguei a primeira mensagem. De lá para cá, nunca mais parei. Então, o Senhor sempre faz, me usa muito, assim, nessa forma espontânea, vai colocando a palavra e ela vai fluindo. E, às vezes, depois eu vou me escutar e digo, meu Deus, eu falei isso? Mas eu sei claramente naquilo que Jesus falou. Eu creio absolutamente naquilo que Jesus falou. Quando você estiver diante de, seja quem for, não tema, porque na hora eu lhe darei as palavras. E aí, dali para frente, é construção. Aprendizagem, relacionamento e ferramentas de capacitação, de liderança que a palavra nos ensina, que a experiência de outros nos trazem. Acho muito interessante, para quem vai assistir, a gente iniciou por um caminho. Eu sempre oro ao Senhor que tudo que eu fizer, seja de vídeo ou se eu estiver servindo numa igreja, que tenha, que eu deixe alguma marca. E o podcast está indo por um outro caminho. Quando o bispo começou a falar, inevitavelmente eu me lembrei de quando José ora para os seus irmãos, me vinha aquela cena, assim, e eu falei, José entendeu quando ele fala para os seus irmãos ali. Foi por causa desse momento, foi por causa disso que tudo aconteceu. Quantas coisas na Bíblia, na palavra de Deus, que não contém a verdade, mas é a verdade, se as pessoas parassem e fizessem essa simples oração, de falar assim, então me mostra. E muitas vezes, para quem está assistindo e a gente passa isso na caminhada com Deus, às vezes a gente acha que precisa de todo esse ritual. Tem que fazer assim, 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 assim. E você foi sem pretensão nenhuma para Israel. Tua pretensão, ah, eu vou. Tem oportunidade, falta, tem um lugar, eu vou. Eu tenho aprendido bispo e pastor. Eu preciso ir. O pastor pregou uma mensagem para mim que foi muito forte, esses dias, andando e chorando. Porque naquela semana eu tinha falado com Deus assim, Deus, o que eu faço agora com isso que eu estou passando? Eu acelero ou eu paro? E quando ele pregou, o Espírito Santo me disse assim, filha, caminha. Você foi. E às vezes a gente quer as respostas de Deus. A gente quer como se não fosse num país. Ah, ele é Deus, ele pode fazer. Ele é Deus, por que ele não mudou o meu estágio ainda? E o seu pai deixou um legado tão grande, ele continuou andando, caminhando. Ele estava lá orando, quatro e meia. Deus, o senhor sabe, ele é meu filho? O senhor sabe onde ele está? O senhor sabe o que está passando? O senhor sabe quem eu sou? O senhor sabe toda a minha influência na infância dele, apresentei, consaguei. Eu falo que eu tenho um filho passando por um momento desse. Ele se desviou com 15 anos, ele está com 29. E acendeu uma luz no meu coração. Está voltando, está quase. Acendeu uma luz. Então eu estava aqui pensando, o bispo falando, eu falei, o Espírito Santo é maravilhoso. E se a gente entender quem é Jesus, a gente vai deixar, vai caminhar e vai deixar ele conduzir. E às vezes a gente quer pegar o controle de volta e falar assim, não, hoje eu quero falar disso, hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero ministrar para o meu povo isso. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso. É claro que tudo tem ordem de essência. Um culto tem ordem de essência, você vai dar uma palestra, tem todo um trabalho, né, que eu sou treinadora, eu sei. Mas tem coisas, bispo, que eu não podia deixar de falar aqui. E eu acendeu uma chama no meu coração muito grande que eu falei, falta um ano. Eu falei, Deus, falta um ano. Então eu louvo a Deus pela sua vida nessa manhã. Louvo a Deus. Quando você vai para a questão psicológica, maturidade, 30 anos para um homem especialmente, alguns um pouco mais cedo, né, alguns amadurecem antes, outros um pouco mais tarde, mas ali, nessa casa dos 30 anos, Davi começou a governar com 30, José com 30, Jesus o ministério com 30. Então, é biblicamente uma faixa etária de maturação, de compreensão, de aceitação de quem é, de se desarmar de muitas coisas. Então, o Senhor me chamou também para o ministério em 24 de abril de 2011. Eu faço aniversário em fevereiro, eu tinha acabado de fazer 30 anos. E foi importante, porque tem ainda muita força, muito vigor, mas você já tem uma consciência mais assentada. Então, não desista. O meu pai, eu me lembro, eu nunca me esqueço do olhar dele naquele dia. É forte. Aquele dia, ele, eu vi o olhar de um, porque hoje eu tenho três filhos, eu, né, sou pai e eu consigo olhar para eles com a visão que o meu pai olhava. Naquele dia, eu sei que Deus disse assim, cada oração valeu. É, que lindo. É, é o cumprimento. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a realização da, da, da promessa. Eu sempre, como eu falei para você, eu nunca me desviei de Deus. Porque eu me lembro das vezes que eu vinha de baladas, às vezes até alterado, bebido, mas eu colocava um louvor dentro do carro. E é o meu espírito que clamava ao pai, porque lá na infância eu tinha o evangelho desde a infância. Eu costumava lembrar de musiquinhas da infância, já com 25, 26 anos, mas era o evangelho e o espírito adorando. E eu sempre falo, talvez se eu tivesse batido o carro e morrido num dia daquele, os religiosos diriam, foi pro inferno. Coitado do pai. Mas eu sabia que eu estava em Cristo. A minha, a minha amargura era, era outra coisa. Era outra coisa. Então, de fato, às vezes a gente se fere no meio do caminho, precisa de um tempo, né, e pra, pra, pra compreender as coisas, mas fugir da oração de uma mãe, de um pai, de um intercessor, que é o espírito de Deus, é, não é tão fácil não. Isso, e bem, tem tudo a ver com liderança, porque, assim, eu escuto muitas pessoas, né, por eu ter passado esse espaço por algumas coisas, muitas mulheres chegam pra mim e perguntam, né, como é que você consegue ficar falando isso, acaso você passa isso? Eu falo assim, gente, eu conheço um Jesus que foi me tirar lá onde eu estava, meu pai e minha mãe não eram crentes, entrou onde eu trabalhava, colocou um homem pra falar comigo, tirou um pastor de uma igreja pra ir alcançar onde eu estava, depois nunca mais ouvi o homem e eu nunca mais liguei Jesus. Então, liderar também é você deixar, liderar também é delegar, liderar também não é, é descentralizar as coisas, e às vezes a gente quer centralizar filho, a gente quer centralizar equipe, a gente quer ter domínio de todo mundo e esquece. Você quer contribuir, pastor? Tá só, tá, tá forte aqui. Tá tão bom, tá tão bom que eu tô aqui aproveitando tudo. E com certeza, bispo, eu tenho certeza que muita gente será alimentada com essa palavra hoje. Porque o que tem de pai e mãe precisando ouvir isso, é, com filhos, a gente conhece muitos nomes relevantes na igreja que passam por isso, né, pessoas, eu ouvi esses dias o testemunho da pastora Helena Tanuri, ela falou assim, que um dia chegaram pra ela, como é que você pode, se você não consegue convencer, tá no YouTube aí, nos Reels dela, como é que você pode continuar pregando se você não convence sua filha de Jesus. Mas ei, peraí, não sou eu que convenço, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Você tava lá, e aí é inevitável ainda não discorrer um pouquinho sobre isso. Recentemente eu deixei de oculto pra ir a Nova York, meu filho tá morando em Nova York, ele me mandou uma mensagem e falou assim, mãe, eu preciso de você e da sua oração. Eu larguei um final de semana aqui e fui pra lá. Ele lembrou do que? E aí ele falou pra mim, mãe, eu preciso tá perto de você, me ajuda. Então, é tão mãe e pai, você que tá com seu filho, com a sua filha, passando por isso, deixa eu te falar, não negligencie a oração, só isso. O resto, Deus é bom e ele é um bom pai, ele vai buscar onde estiver, né, bispo? É tremendo assim, eu louvo a Deus por isso, por esse momento e tenho certeza que muita gente, só por isso a gente podia terminar, sabia? Porque assim, o que eu tenho visto, e aqui na América, eu não sei se o bispo sabe, existe uma realidade um pouco mais complexa, porque a gente imigrante tá longe das nossas famílias. Então, por exemplo, eu não tenho minha mãe aqui, eu não tenho uma pessoa que eu possa confidenciar algumas coisas que vai me olhar como um rios que vai subir do pastor Léo, que você não pode perder, que é, o dia que você tá mal, você tem que estar perto de gente que te ama. O dia que você tá, que não vai te julgar, você tava mal. Quem que te abraçava quando você chegava a quatro e meia? Teu pai. Quem podia te limpar se você estivesse vomitando, bebendo? Teu pai e tua mãe. E aqui nessa terra, muitos não têm essa pessoa. E ficam, como o o Rios fala, a gente se fere tanto que não quer confiar mais nas pessoas que estão aqui, sabe? E quantas mães e pais eu recebi recentemente falando que sofrem com essas coisas. E a gente precisa continuar acreditando que relacionamento também cura. Exatamente. Se relacionar cura, fere, mas cura. Nós estamos aqui, eu tô recebendo uma cura através da sua vida. Eu não te conheço, tô te conhecendo hoje, mas se eu não dou oportunidade de ouvir alguém que tem algo pra me ensinar, como é que eu vou sair do vale que eu me encontro? Se eu me fechar, é pior. E pensando nesse caminho todo, bispo, dessa liderança, você foi chamado, não teve como fugir, foi o próprio Senhor que te pegou naquele momento. Eu acredito que a partir daí, com certeza, por experiência, porque a melhor coisa é o exemplo, o seu nível de liderança com a igreja, porque você veio de um momento que você viu, eu era jovem, me afastei. Então, como é que você lida hoje com o jovem dentro da sua igreja, com tanta... A gente tá vivendo uma geração que... Eu falo pra minha filha, eu falo, filha, hoje tudo tá aí disponível pra você, ela tem 16 anos, eu falo pra ela, tudo vai vir muito fácil. A resistência da decisão vai estar sempre em você, vai ter momento que eu não estou lá. Como que você trabalha isso hoje dentro da igreja, né, com uma geração tão difícil de trabalhar? Eu tenho um projeto aqui dentro, já é de muitos anos e que o título chama-se Confissões de um Filho de Pastor. Que o propósito é exatamente compartilhar essas questões com filhos de crente. O título é pastor, mas filhos de pessoas que servem a Deus e que, nesse âmbito, acabam sofrendo. Eu tenho também um filho de 18 anos, então eu sei bem o que que é essa fase conturbada de não compreender muitas coisas. E eu sempre uso com ele uma frase que Jesus Cristo falou. Eu digo a ele, Bernardo, o que eu faço agora tu não entende. Mais tarde, porém, tu compreenderás. E isto aconteceu muito na minha vida. Mais tarde, depois que eu comecei a liderar, depois que eu comecei a pastorear, eu comecei a compreender por que determinadas decisões do meu pai, que normalmente dizem respeito a se humilhar, a não ver o seu próprio interesse, coisas que estão muito claras na palavra, mas na prática, a teoria é outra coisa. E quando você é família, vendo muitas vezes o teu pai se dedicando a algo e não recebendo a recompensa óbvia que os homens deveriam dar, a gente se revolta. E muito mais, né, bispo? Às vezes você não vê a recompensa e vê pessoas falando mal do seu pai, que isso acontece reclamando porque é o pastor e tem um filho ali, né? Exato. Então, isso me levou a me afastar por muito tempo, mas hoje eu compreendo plenamente isto e você estava falando algo que é fundamental. Para mim está claro que a liderança, a maior mensagem da liderança não é o que ela diz, é o que ela faz. Tem uma frase que diz assim, ó, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você disse. Tudo que eu experimento hoje, que eu replico na minha liderança, tem a ver com referência de observação. Do meu pai, hoje de pessoas, como o Léo, que eu vejo. Ontem ainda a gente conversava, o Léo dizia, você está observando, você está... estou observando. Então, a observação ela é muito mais importante e o que você aprende observando é muito mais importante do que muitas vezes o que você está ouvindo a pessoa, o discurso. E eu digo isso para o meu filho, aprendi isso com o meu pai e procuro ser como líder essa referência de não ter hipocrisia, de falar daquilo que eu experimentei, daquilo que eu estou praticando na minha vida. em relação aos jovens, você falou sobre como lidar com os jovens. Atos 2 diz que o Espírito de Deus foi dado quando o Espírito de Deus desceu e tomou todos que estavam na casa. Pedro se levanta com uma palavra profética dita lá em Joel, dizendo que hoje se cumpre uma palavra profética que diz que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre todos os povos. E os jovens, os seus filhos e suas filhas profetizarão e os jovens terão visões. Eu entendo claramente que o processo de um avivamento, de uma manifestação de glória de Deus sobre uma geração, sobre uma nação, começa com os jovens. Os jovens são a força motora. Os jovens são os visionários. Os jovens são aqueles que Salomão escreveu lá em Eclesiastes, já um homem velho, um rei sábio e que teve tudo na vida e disse nada faz sentido sem o Senhor. Ele termina o livro de Eclesiastes dando conselho a jovens. E ele diz, jovem, vai por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, siga a sua visão, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento, porque Deus colocou dentro de nós um espírito desbravador. Especialmente nos jovens. E eu creio que o nosso erro muitas vezes é colocar o propósito do jovem para o futuro, quando eles já são a realidade no presente. Eu aprendi isso muito claramente quando veio a pandemia. Em 2020, no dia 17 de março de 2020, no Brasil, a pandemia veio, fechou tudo e a igreja foi impossibilitada de fazer reuniões, encontros. Só que a igreja não parou, pelo contrário, a igreja pregou muito. Fomos para a rede social, fomos para os trabalhos digitais, fomos para uma outra plataforma, mas pregaram o evangelho. E eu me lembro que nós estávamos numa crescente muito especial da igreja. Mas aquele trabalho com as pessoas mais maduras, delegando funções a gente mais responsável. E quando veio a pandemia, os mais velhos desesperados, porque até então a gente está falando de um período que a gente não sabia o que era o Covid, todo mundo achou que ia morrer. Pessoas com 30 anos mais começaram a se esconder dentro de casa porque desesperadas. E o jovem com aquele ímpeto e uma certa irresponsabilidade, eles estavam, começaram a me ligar. Pastor, eu preciso de alguma coisa para fazer podcast, gravar culto, fazer culto online. E eu comecei a ver uma juventude sedenta que já queria participar muito antes, mas nós não dávamos espaço porque já tem alguém fazendo. E quando eles viram o espaço aberto, eles disseram, pode contar comigo. E ali eu aprendi que se você der responsabilidade, ele se responsabiliza. Porque o avivamento diz que é o jovem tendo visão, os filhos e filhas profetizando, os velhos tendo sonhos. E ali há uma, a vontade do Senhor é que haja uma completa sinergia, harmonia entre a força do jovem com a experiência do mais velho. Então o jovem que sabe o valor da honra, o jovem que sabe o valor do respeito, o jovem que sabe o valor da história, que sabe olhar para uma pessoa mais velha e reconhece que tem algo para aprender com ele, que ouve conselho, esse jovem é uma bomba na mão de Deus. E lá na igreja a gente aprendeu isso no meio da pandemia. E de lá para cá a gente começou a delegar, a fazer de fato muitos trabalhos com jovens. Agora mesmo o Brasil é carnaval, nós estamos fazendo um trabalho de resgate. A juventude da igreja. Ontem, domingo, agora eu estava pregando aqui. Quem estava pregando lá é um jovem que eu tenho discipulado desde os 15 anos, está com 21 anos, é um jovem pastor. Muito jovem. A igreja ama. Todo esse povo que a gente pastoria estava lá sentado, a igreja lotada nos dois cultos para ouvi-lo pregar. Porque a igreja nossa entendeu o valor que há na juventude. Eles não têm tanta experiência, não têm tanta maturidade, mas eles têm muita vontade e se você delegar algo, eles se responsabilizam. E eu digo para o Pedro, por exemplo, que é esse jovem, digo para o meu filho, eu falo, tudo que Deus tem para vocês já está com vocês. Se vocês não perderem o coração, se vocês não se desviarem na soberba, se vocês saberem ouvirem o conselho de gente que já passou, o que Deus vai fazer na vida de vocês é poderoso demais. E eu, na minha liderança, eu entendi isso. Eu procuro colocar os jovens no agora. Na minha época, uma das minhas frustrações é porque eu ouvia os mais velhos... Quando você cresce... Quando você estiver pronto, quando você fizer teologia, quando você... Exato. É como se sempre se colocasse... Quando você... Você tem que esperar, está capacitado. Você não sabe o que está fazendo. Era um conflito, inclusive, nesses seis meses que eu tive a minha conversão com o meu pai. Eu não queria, nesses seis meses, eu ainda não tinha entendido nada em relação ao ministério, mas já brotava dentro de mim as ideias, as visões. E eu me lembro que eu sentava com o meu pai, às vezes, para dar ideia, só pai, o que tu acha de fazer assim, assado? Não, 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 não. Deixa... Esse conflito geracional, mas era por uma ignorância que ele tinha. Sim. Sim. E aquilo me frustrava porque eu... Era uma ideia boa, mas aí esbarrava de novo no legalismo, no comodismo, no cansaço já de alguém que já tinha 40 anos de ministério, já não tinha mais a força, porque não entenderam que o sonho é do velho, mas a força para executar é do jovem. Então, hoje eu procuro muito trabalhar dessa forma. A igreja que nós estamos trabalhando lá, a maior parte das coisas que dizem respeito à execução são os jovens que estão liderando. Sob coordenação, direcionamento. Supervisão. Eu costumo dizer que até na liderança tem os níveis de maturidade. Então, quando você entra numa empresa, não é diferente na igreja. Em qualquer lugar de liderança, você entra numa empresa, eu que entrei lá como operadora de caixa. Para aquele nível, numa multinacional que eu trabalhei, trabalhei como diretora executiva depois, mas na época do caixa, a minha maturidade era para aquela função. O dono não podia me pegar e pôr para sentar na cadeira que eu fui sentar 20 anos depois. Mas isso parte não só de mim ter essa humildade de ouvir e falar, peraí, tem alguém que vai me ensinar aqui. Peraí, meu tempo. Eu preciso fazer uma faculdade agora. Agora eu preciso me aperfeiçoar nisso aqui. Mas também de ter um líder que olha para nós com esse sentimento de facilitador. Eu preciso facilitar o caminho desse jovem. Eu preciso facilitar o caminho desse liderado. Eu preciso ajudá-lo a chegar. Porque sem sucessão é fadado a fracasso. Não adianta. Isso numa empresa, isso numa igreja. Tem que ter o seu sucessor. É a questão do legado que o bispo trouxe do seu pai. Seu pai, ainda com tudo, com os recursos que ele tinha. Era o que ele tinha de melhor. Era o que ele conseguiu dar. Porque também era outra geração. Falar, é como meu pai, você precisa casar, você precisa ser honesta, você precisa trabalhar. Meu pai não falava, olha, você precisa cuidar das suas emoções, filha. Olha, você precisa aprender a lidar com as pessoas. Não. O meu pai, a geração dele era uma geração que ensinava caráter de uma outra, sabe, te dando caráter. E hoje a gente está numa geração que a gente também tem que falar de outras coisas. E o líder, ele não vai modificar a palavra, ele não vai modificar os seus valores, os seus princípios. Mas ele vai se atualizando, ele vai falando, peraí, deixa eu ouvir esse jovem. Né, pastor? Olha só, a Bíblia diz assim, ó. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Não é ensine a criança o caminho. Ensine a criança no caminho. É processual em que deve andar. E quando crescer, não irá se desviar dele. A questão é o seguinte, crianças grandes se desviam daquilo que foram ensinadas. Então a Bíblia não está falando a verdade? Não está. O que a Bíblia está incentivando é que nós venhamos a nos tornar em fábricas de memórias. Fábricas de memórias. Ensinar a criança é plantar a semente para que no futuro ela venha a ter referência. As colunas elementares para o avanço da vida. Ela vai olhar para a referência que é a memória e ela vai perceber, se estiver errada, que é necessário rever os seus caminhos. Então, qual é o meu conselho? Pais, mães, amigos, amigas, pastores, se tornem em fábricas de alta produtividade de memórias. E como é que eu faço isso? Investindo momentos que farão parte da história de uma pessoa. Observe o filho pródigo. O filho pródigo, ele não volta para casa. Ele volta para uma pessoa. Porque ele teve uma memória acionada lá no chiqueiro. Ele disse assim, ó, meu Deus, na casa do meu pai, os servos comem pão. Olha a memória. O pai investiu memória. O pai foi uma fábrica de descentralização de memórias que produzirão nele em tempo de desvio, porque o pai ensinou. Ele foi uma criança ensinada. Por isso ele disse, pequei contra os céus. Ele tinha consciência dos princípios. Pequei contra o meu pai. Ele tinha consciência do que o pai ensinou. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele tinha uma consciência de um princípio de merecimento. Embora o evangelho não contempla a meritocracia. Mas ele tinha. Nós ensinamos isso para os nossos filhos. Quando eles não tiram notas boas, nós falamos, olha, porque não tirou uma nota boa, isso aqui você não merece. Então veja bem, quando o pai decide desde criança, ou seja, desde o seu filho criança, a ser uma fábrica de produção de memórias, ele provoca no filho, na sua adultice, mesmo no desvio, a oportunidade de voltar no banco de dados. Ele voltou no banco de dados. Meu Deus. Eu, na verdade, pedi ao meu pai aquilo que eu pensava que era o meu direito, mas na verdade o meu direito sempre foi o meu próprio pai. Então eu não quero voltar para casa, eu quero voltar para ele. Porque pessoas não voltam para coisas. Pessoas não voltam para lugares. Pessoas voltam para pessoas. E essas pessoas voltarão para você porque você fez parte da história em partículas de momentos que você produziu uma memória. Então você quer que jovens venham a ser instruídos e até mesmo tenham um ponto de referência, uma coluna educativa para um futuro de desvio, invista momentos que produzirão memórias significativas e que os projetarão, mesmo que psiquicamente, a essência pela qual eles foram criados, gerados. Eu acho que esse é o ponto. Existem pais que querem filhos direitos, retos, mas eles não querem investir momentos provocando a fábrica da memória. Eles não querem. Veja, o Luca, ele vai, quando crescer, se lembrar do papai que colocou ele num bug e andou com ele. Colocou ele num chevetão restaurado que é o que você tem. E colocou ele. Quando você estava falando sobre a sua experiência com seu pai, seus olhos encheram de lágrimas. Quase que você se perde por um momento tão intenso da emoção. Por quê? Porque foi provocado em você. O seu pai foi uma fábrica de memórias. Não contemplando o seu tempo de desvio. Ele sequer levava em consideração o seu tempo de desvio, embora orava por você. Ele investia nas memórias. E sabe o que eu acho interessante? O Fernando, quando eu estava falando sobre aquele barco lá no meio do mar da Galileia, né? Anos depois, Márcia, anos depois, muitos anos depois, nós, então, fizemos uma viagem para Israel juntos. Levamos uma caravana de 22 pessoas para Israel. Três anos atrás. Não foi isso? Sete anos depois daquela experiência? Sete anos depois dessa experiência que ele compartilhou aqui, do Espírito Santo pegá-lo ali na proa daquele barco e enchê-lo do Espírito Santo, nós voltamos a Israel e ele. Bom, tem vários barcos lá. Quem vai para Israel sabe. São vários barcos que fazem esse serviço, né? De levar a pessoa ao meio do mar da Galileia, que é o lago de Genezaré, né? Que é um grande lago. Na verdade, chama de mar, mas é um grande lago, né? E ali fazeria um culto no meio do lago. Mas tu acredita que sete anos depois dessa experiência com o Fernando, voltamos a Israel e qual é o barco que nós entramos? O mesmo barco que o Senhor otocou. Mesmo comandante. Mesmo comandante. Mesmo comandante. De repente. A sua memória deve ter sido ativada na hora. Memória. Imagine só. Você está entendendo? Foi o presente. Foi o presente. De repente eu vejo, Márcia, esse camarada assentado num toco que fica na proa, quieto, com a cabeça baixa e emocionado. Eu me aproximo dele. Eu falo, tá tudo bem? Ele fala assim, nesse mesmo toco, nessa mesma proa, nesse mesmo barco, o Senhor me resgatou. Não é lindo isso? Demais. E demais engraçado. Para reforçar isso, pastor, que você está trazendo da memória, né? E que fique... Ah, se pudesse dar uma dica para os pais, né? É inevitável. Há uma atmosfera da graça de Deus aqui. Eu estava lembrando, eu acabei de lançar um livro. E nesse livro eu conto uma parte do meu pai. Meu pai faleceu em 2011. Mas no meu segundo amigo, a segunda experiência emocional, amorosa, a pessoa me abandonou grávida de quatro meses. E minha mãe falou assim, você vai contar para o seu pai. Porque meu pai, ele não brigava, ele só olhava. E ela falou, você vai contar. Eu tinha 21 anos. E eu falei, meu Deus, eu estava morrendo de medo. E eu não pensei a Jesus. Falei, como que eu vou contar? Meu pai vai... Minha mãe já tinha colocado ele para fora de casa. Falei, meu Deus. E eu entrei num quarto com meu pai. E eu comecei a chorar. Chorar, chorar. Ele falou, fala filha, fala filha. Falei, pai, eu errei de novo. Porque eu já tinha se separado de um casamento e estava com meu filho mais velho. Eu errei de novo. E chorava. Ele, como assim? Eu falei, eu estou grávida. Ele falou, ah, por isso que ele sumiu daqui? Aí ele falou, senta aqui no meu colo. Eu sentei no colo dele. Meu Deus, olha isso. Meu pai olhou nos meus olhos mesmo. Olha isso. E ele disse assim, você tem um pai. Meu Deus. Isso foi em 96. Ele conhece meu filho Lucas. Ele me abraçou e falou assim, com a sua mãe eu resolvo. Fica aqui. Eu conheci Jesus em 98. Quem é Jesus pra mim é esse dia com meu pai. Meu Deus. Então, Márcia, olha só. A diferença da lei e da graça. A lei pensaria assim. Ai, se o meu pai souber. A graça pensa assim. Vou contar pro meu pai. Porque eu sei que ali eu vou encontrar misericórdia. Hebreus 4, 16 diz assim. A cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Aleluia. Afim de encontrarmos misericórdia e acharmos graça no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno de uma pessoa encontrar misericórdia e achar graça? Quando ela necessita. Quando ela necessita. Então, a lei diz. Nossa, se o meu pai souber. A graça diz. Vou contar pro meu pai. Interessante que faz o link com a história do bispo. Porque assim. A memória que aconteceu. Eu comecei aí, quando eu conheci Jesus em 98. Levar esse meu filho até então. E o mais velho pra igreja. E comecei a minha conversão ali. Em 98. O meu filho, o pastor, conhece o coração dele. Conhece. Eu posso falar que o pastor Leal conhece meu filho Lucas. Mais assim. Do que algumas pessoas. O Lucas tem um coração. Porque assim. A experiência que eu quis dar pra ele nessa época foi. A mesma que eu tive com o meu pai. E o meu pai deu isso pra ele. Então, eu nunca coloquei ele contra o pai. Então, eu nunca falei do pai. Biológico. Mas o meu pai foi pai. Junto comigo. Com ele. E hoje, o meu filho é apaixonado por Jesus. Apaixonado. Nós estamos falando de um assunto agora que é muito importante. Eu sempre falo que... O fato de eu estar hoje no Evangelho. A palavra fala que aquilo que de Deus pode ser conhecido é revelado através de nós. Eu sempre falo que o meu pai nunca foi pastor. Mas sempre pai. Um pai pastor. Mas dentro de casa, sempre uma palavra paterna. Até mesmo na repreensão, na disciplina, mas paterna. E a figura paterna é essencial pra formação de um caráter. Sim. E para poder conhecer o que de Deus, de fato, se manifesta, a figura de um pai é muito importante. Tem pessoas que não contaram com a oportunidade de ter um pai biológico presente, mas tem a figura paterna num avô, num padrasto, em alguém que com amor ensinou, disciplinou. Mas a figura paterna é muito importante. E esta tem sido uma das principais guerras que o reino de Deus hoje enfrenta no mundo. é a ausência paterna, alienação parental paterna, tirar a credibilidade ou a oportunidade dos pais poderem participar da vida dos seus filhos. Porque é o que o Léo estava falando. No futuro, ele saberá que o pai pregou uma mensagem. Hoje ainda eu recebi aqui um áudio que há muito, assim, me alegrou muito o coração que o meu pai fazia umas gravações de salmos na rádio. Há muitos anos que eu não ouvi o meu pai falando. Eu recebi hoje o áudio dele estar rodando lá nos grupos da igreja. E isso me trouxe, assim, uma alegria no coração. Mas eu digo pra você que eu não costumo ouvir o meu pai pregar. Pegar uma mensagem, eu quero ouvir o meu pai pregar. Raramente. Porque a memória é a memória paterna. E Jesus que eu conheço, eu conheço não do bispo Samuel pregando. Eu conheço Jesus através da vida do bispo Samuel sendo pai, sendo marido. O cara de casa. Que era, que vivia o evangelho e que manifestava o amor de Cristo nas relações de casa. E a figura, então, do pai. Eu deixo esse conselho pra muitos que têm a graça de Deus de ter filhos. Sejam pais. Sejam o pai que é o amor, que é a manifestação, que ensina, que disciplina, mas que ama, que leva pra passear. Que faz uma memória no coração do filho de uma volta no parque. E que isso lá na frente, lá na frente, quando fazer essa associação. Quem é Deus? Por que tem tanta gente com dificuldade de descobrir, de entender que Deus é pai? Porque a comparação do pai é a ausência, é o abandono, é a violência, em alguns casos o abuso. E aí você dizer pra essa pessoa que Deus é pai, primeiro você precisa quebrar esse trauma. É tão profundo esse tema, bispo, porque eu tô numa curva de aprendizado, tô sendo ensinada. Porque, como eu disse, eu cresci numa carreira muito meteórica dentro de uma multinacional. E chegou um momento com... Ali, meu, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou um homem da casa. Tem hora que a mulher tem que fazer isso. Cara, eu mando, eu faço isso, eu sou um general aqui dentro. Eu falei, não, não, não. Eu preciso... E é difícil. E muitas mulheres hoje, muito empoderadas, têm dificuldade, como eu tive, de fazer um caminho de retorno e de devolver, que nesse caminho que eu iniciei aí há algum tempo, não é fácil. Não vou falar que é fácil, mas é uma decisão. Porque eu tô pensando no futuro da minha filha, eu tô pensando lá na frente. E de devolver o bastão e falar pra esse pai, pra esse sacerdote da casa e falar assim, olha, isso aqui você assume, você que vai ter que tomar isso aqui, isso aqui é com você, não é eu não. Eu não vou fazer isso. E muitas mães, às vezes, umas trilham o caminho da proteção, né? De acobertar filho e que também não é saudável. Porque o pai tem que estar ali no momento da coesão. Ela acaba que... Eu acredito que essa falta de paternidade, ela tem muitos insumos, sabe? Numa geração que tem várias coisas que estão influenciando. E Deus é o Deus que tem, por princípio, a família. Muito estabelecida. E eu aprendi. Meu pai ficou 40 e poucos anos casado com a minha mãe. Até morrer. Então, eu quis ter família. Por que eu errei tanto? Porque eu queria ter família. Porque eu via meu pai, homem de uma mulher só. Meu pai trabalhava, meu pai levava a gente nas férias pra passear. Então, meu conceito de família era o conceito que a Bíblia fala. Ainda que meu pai não fosse cristão, evangélico. Mas ele era um homem que entendeu o princípio da família. E a gente vê que esse princípio, ele tá por vários insumos. Que não é muito o que a gente vai discorrer aqui. Mas achei muito interessante você trazer isso da paternidade. Porque isso determina como a gente olha pro pai. Sim. Né? Isso determina. Muito bom. Muito bom. Gente, eu não sei nem se a gente vai conseguir terminar sem chorar aqui. Porque eu, assim, tô bem emocionada me segurando. Porque, às vezes, tá tão simples a solução, eu vejo. E a gente complica. E o evangelho é um negócio simples. Obedecer é difícil, porque dói, tem renúncia. Tem abrir mão, né? Tem caminho de retorno, de aprendizado. Mas a gente vê uma sociedade que tá se... Cada dia mais e tudo bem, tem questão que isso aconteceria. Mas o quanto nós estamos inseridos como líderes. Líderes pais, líderes eclesiásticos, líderes de empresa. Às vezes, você tá ali com o seu funcionário. Você tem a oportunidade de mudar esse cenário. Mas você não tem essa consciência, né? E eu acho muito interessante, porque a gente vê que hoje a gente tem acesso à informação. A informação tá disponível. Sim. Então, não é mais uma questão de, ah, eu não sei. A gente pegar aí nos canais, qualquer canal que a gente pegar, tem gente falando de tudo quanto é tipo de tema. Sim. Agora, a questão é quem nós estamos ouvindo, como nós estamos absorvendo e como nós estamos conduzindo, né? E hoje, com essa dificuldade, com esse acesso total que tem, não é fácil liderar grandes equipes. Porque as pessoas, qualquer coisa, põem num Google lá e falam, cara, pastor, eu só falo isso, mas vem cá, me explica. Não é bem assim. É, não é bem assim. Não é bem assim. E isso, pra mim, pastor, vem muito da habilidade de lidar com pessoas. Você vai ter que entender. E hoje, gente, tem um treinamento sobre temperamentos lá na Life House. É claro que esse podcast vai ficar gravado, né? Mas você pode olhar depois os próximos treinamentos da Life House, aqui em Orlando, você que é de Orlando. E o pastor Léo trabalha muito essa linha de você aprender a se conhecer. Eu costumo falar pras meninas, quando elas me perguntam, como é que você conseguiu depois... Porque é difícil confiar de novo, né? Concorda? Você casa, traída, aí você separa, abandonada. E hoje, meu casamento vai fazer 20 anos agora, esse ano. Então, eu tenho mais tempo de casada com o Diego do que as duas quebras que eu tive. Mas não foi decisão do Diego, foi decisão minha. De saber que eu esperei agora pra fazer a coisa certa. Eu decidi fazer diferente. Porque, eu falei, escolhi aqui, escolhi errado as duas vezes. Aí, conheci Jesus. Falei, peraí, a instrução tá no manual. Se eu seguir, eu vou chegar. É isso aí. A questão é que eu não quero seguir o manual. Isso é fundamental. O meu princípio de liderança parte de dois ensinamentos, um de Cristo e um de Paulo. Jesus disse assim, eu vos darei o Espírito e ele vos guiará a verdade. E fará lembrá-los de tudo quanto eu tornei conhecido a vocês. Paulo vai dizer que nada se pode contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Então, o princípio elementar de liderança, a começar da própria vida, a gente tá falando de liderar pessoas e liderar a si mesmo, é muito desafiador. Parte de você sujeitar totalmente a sua vida ao ensino de Jesus. Pra mim, tudo que eu vou fazer, eu costumo pensar, eu não tô sabendo o que fazer. Como Jesus faria? Eu não sei o que dizer. Como Jesus diria? Eu não sei muito bem pra onde ir. Aonde Jesus tá pisando. E isso tá na palavra. E o que a gente precisa, inclusive dentro das igrejas, é trazer a simplicidade, a pureza e a verdade do Evangelho. E fazer as pessoas entenderem que a Bíblia Sagrada é a palavra e o ensino de Cristo. Que tudo aquilo que Jesus ensinou é pra nós proteção, edificação, prosperidade, sucesso. Dentro da igreja trazer de novo esse conceito. Quando eu digo trazer de novo é porque a igreja passou por um período de desvio. Da palavra, da essência da palavra, do ensino simples. Eu creio que qualquer coisa você pode acrescentar se estiver edificada sobre Cristo. Mas você não pode substituir a Cristo. Porque aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai pra além dele, não tem o Espírito. É o que João disse. Então o ensino de Cristo é elementar. Elementar pra liderar igreja, a própria vida, família, qualquer relação humana. A partir de como Jesus lida, como Jesus fala, como Jesus procede. Então, lá na igreja, por exemplo, quando a gente entra em algum tipo de dificuldade, de embate, questionamentos, enfim. Vamos sentar, vamos ver o que Jesus ensina. E a partir dali, fazer exatamente como a palavra ensina. Porque a palavra diz que ela é uma semente. Você precisa semear. Entre a semeadura e a colheita, tem ali um tempo. Então, com a experiência da vida, você sabe que você vai colher. Você já desfruta dos benefícios da fé, do fim e fundamento que você espera e não vê. Mas de início, especialmente pra novos, convertidos, gente que tá começando agora na igreja, jovem, gente que ainda não tem musculatura espiritual, você precisa trazer a eles uma percepção de dar uma oportunidade pro ensino de Jesus. Tem muita gente falando muita coisa, tem muitas formas de você adquirir conhecimento de todos os lados, mas o prioritário, o principal, o que importa, acima de qualquer outro, é o de Cristo. Quando a pessoa entende isso, e aí entra de novo a questão familiar. No meu caso, foi fácil porque eu cresci num ambiente onde a palavra de Deus era... Meu pai, ele era muito crítico desse sincretismo religioso, dessa mistura, dessa corrupção do evangelho por um monte de temas que foram colocados dentro e que... Jesus diz isso, é, mas tá na moda isso e nem sempre que dá certo, tá certo. Então, essa compreensão eu tenho desde criança e eu costumo passar pra todo mundo que eu posso. Eu digo, se sujeite ao ensino do evangelho, ao ensino de Cristo. Quando você não souber o que dizer, pergunte o que Jesus diria. É isso aí. Quando você não souber o que fazer, pergunte como Jesus faria. Quando você não souber pra onde ir, pergunte-se aonde Jesus está indo, porque aquele que afirma que está nele deve andar como ele andou. São os passos que ele dá. Então, se isso estiver bem consolidado dentro de nós, você vai buscar ali e ali vai dizer. E às vezes vai te confrontar. Às vezes vai te incomodar, mas essa sujeição, você vai colher frutos que valeram a pena. Fernando, pegando essa linha de raciocínio, é muito importante percebermos que a sociedade fragmentada não pode tornar a igreja relativizada. A sociedade fragmentada não pode tornar a igreja de Jesus relativizada. Hoje nós sim estamos tendo um acúmulo incrível de informação uma acessibilidade incrível de treinamentos, mas pouca disposição para adestramento. São pessoas informadas, mas não adestradas. E por que não adestradas? Porque não se permitem serem adestrados. Não se permitem. Exatamente. Olha só. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é semelhante ao homem que ouve e pratica. Ou seja, ouviu a informação, ouviu a descentralização do treinamento, mas se permitiu ser adestrado para praticar. No esporte é assim. No futebol é assim. Você ouve a informação de um treinador, de um preparador físico, e você é adestrado a fazer com que aconteça aquilo taticamente. Tudo na vida se exige um adestramento. A educação de pai e mãe para com o filho não é só descentralização de informação, mas também a necessidade do adestramento. Então hoje nós temos muitos seres humanos atuando como seres primitivos. Estão cheios de informação, acumulados em treinamentos. São tantos cursos onlines, são tantos mentores na vida, são tantos coaches na vida, mas permanecem como mustangues selvagens. Porque não se permitem o adestramento. Serem adestrados para então aproveitarem os benefícios do treinamento. A gente está caminhando para o final. Eu queria dizer que às vezes a gente vai acabar, inclusive, praticando isso. Não adianta eu discorrer tudo o que estava aqui. Porque o essencial foi dito nessa mão. Essencial. Se a gente consegue pegar a chave, essa chave de Jesus aqui, que foi a chave sua quando você virou a Lissa e falou assim, peraí, esse ser espiritual maravilhoso que é presente, que está conosco aqui, todas as outras coisas vão acontecer. Exatamente. Todas. Outro dia uma moça estava falando comigo, não, porque eu estou fazendo um processo que me ensinaram aí, eu estou mal com o meu marido. Aí a menina mandou eu vir aqui, né? Era um chá de mulheres. Ela falou, a mulher estava do lado, ela falou assim, ela falou para mim vir no chá aqui, que aqui eu vou aprender e a gente vai ficar melhor. Aí eu estou fazendo todas as ferramentas que ela me mandou, processo de coach, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Aí eu virei para ela, ela começou a chorar e falou, e virou para ela, e ela falou, eu estou aqui, eu estou aqui, mas não estou aguentando, falando para a mulher. Aí eu falei assim para ela, apresenta Jesus para o seu casamento. Leva Jesus para o seu casamento, minha filha. Você vai para... Eu falei, olha, eu não sou contra a ferramenta, até porque eu fiz todas, mas para mim tem, assim, tem uma prioridade, a prioridade é Cristo. Exatamente. Se você colocar isso, tudo aí vai contribuir, vai nos ajudar? Vai. Mas não pode tomar o lugar. Não pode. Não pode tomar esse lugar de Cristo. Eu tenho o privilégio, a graça como pastor, de ter tido a experiência real com ele ali, né? Ninguém falava de Cristo para mim. Ele se apresentou comigo ali. E não teve como fugir. Mas para quem não tem, nós precisamos ser essa voz. E esse é o nosso objetivo aqui essa manhã. Então, para a gente finalizar, eu queria que você, eu faça uma mensagem, bispo. Você, pastor, gravada aqui para o público. Foi um podcast diferente essa manhã. E eu louvo a Deus por isso, porque o mais importante não é a gente, é a mensagem. Se a mensagem produzir, o efeito para qual eu já estou feliz, porque vidas serão transformadas. e famílias serão alcançadas, filhos serão resgatados. Ontem o pastor Igor, Igor, né? Isso. Falou no seminário, a gente não pode levar mais o evangelho como uma plataforma de oportunidades, de benefícios e facilidades. Mas o evangelho é um território de serviço. Aquilo ficou tão forte no meu coração ontem à noite, porque a gente está vivendo uma geração que está usando o evangelho como uma plataforma de benefício. O que eu vou tirar disso? Qual a conexão que eu vou ter? E isso aqui, que seja um território nessa manhã de serviço para você que está aí sofrendo com alguém, com seu filho, com alguma dificuldade de liderar. Parece que foi pouco, mas foi o conteúdo mais essencial para a vida. Então, este é só a mensagem. E eu encerro agradecendo. Então, a gente falou muito aqui sobre as nossas experiências, a nossa história, liderança. Eu não tive a oportunidade de falar, mas antes, mas digo agora, quando eu me converti, que eu tive a experiência com Cristo, muitas pessoas dentro da igreja não me aceitaram, não me toleraram. Mas Jesus me aceitou. Eu tinha um namoro, até então, de dois anos, muito conturbado. A minha esposa, hoje, que era minha namorada à época, também ficou em dúvida, porque foi uma transformação muito imediata e radical. Também não acreditou, mas três meses depois, esse Jesus batizou ela com seu espírito e hoje ela é mais fiel do que eu, da experiência que ela viveu. Eu tive uma herança de milhões de reais roubada. Nos tomaram tudo. Fomos a zero no que diz respeito a patrimônio, a condição econômica. Jesus nunca deixou faltar pão sobre a mesa. Me reergueu novamente a partir do nada, porque a matéria-prima do Senhor para a criação de todas as coisas é o nada. Do nada Ele faz tudo. Aquele que traz existência e o que não é como se já fosse. Tudo que eu tenho vivido como homem, pai, marido, pastor, vem de Cristo. E talvez você me pergunte, onde é que está Cristo? Cristo está na sede do teu espírito. Cristo está para todo aquele que cansado e sobrecarregado está, vai até Ele, sem ritualísticas, sem engessamentos, sem um padrão de oração que alguém te ensinou, mas com a sinceridade de um coração contrito e quebrantado. Você simplesmente dizer, na realidade que você estiver, na situação que você está, na marginalidade que você estiver, talvez desacreditado até por você no diante de um espelho, mas se você disser, Senhor, eu estou cansado, estou sobrecarregado, preciso de uma orientação, de uma mudança, de uma transformação, eu nunca vi, e eu tenho certeza que eu vou morrer sem ver, o Senhor rejeitando alguém. Ele começa uma transformação de vida. Essa é a graça. Ele veio para que todos fossem salvos. Todos que creem, todos que buscam. Talvez uma experiência numa comunidade de fé, começar a ouvir sobre as coisas de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E você vai se convencendo da palavra que é a verdade, e daqui a pouco você começa a ter uma compreensão melhor então, mas tenha certeza, ainda que ninguém mais acredite em você, Cristo acredita, Cristo transforma, é por Ele que nós estamos aqui. Eu sou uma experiência de uma viva, da graça e do amor do Senhor, e eu tenho certeza que Ele está disponível para você também. Cristo não é um ser histórico no madeiro, Ele é o Rei que está vivo, e que um dia voltará. Você pode ter certeza que se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Amém. É isso aí. É isso aí. Não dá nem para continuar, né? É isso aí. Pastor. Os seus melhores dias não estão atrás de você, mas bem à sua frente. Mude a sua vida. Mude a sua vida através da graça do Senhor, da descentralização, do conhecimento de Deus na sua vida. Se permita ser adestrado, e se negue ao relativismo. Sua família pode ser transformada, seu casamento pode ser transformado, seus filhos poderão ser tocados por Deus. Se você crer nessa palavra hoje, e aplicar completamente os princípios da palavra, o Senhor será contigo. E se porventura não, Ele também estenderá a mão com misericórdia e graça, te trazendo as memórias da transformação através do Evangelho. Amém. Eu costumo dizer, para as meninas que me perguntam como que você fez tudo, eu falo assim, eu decidi primeiro dentro, porque eu queria viver fora. Tudo era aqui dentro. Então eu entendi que eu tinha que decidir na minha mente, no meu coração, e persistir, continuar no caminho do aprendizado. Então nós queremos aqui dizer para você, que nos assistiu, que vai assistir esse podcast inteiro, que você e a sua casa, elas têm uma promessa do Senhor, mas você precisa tomar essa decisão. É isso aí. Às vezes a gente fica esperando pelo marido, pelo filho, pelo pai, pela mãe, e essa decisão começou comigo na minha casa. Hoje toda a minha casa serve ao Senhor. Famílias, tios distantes, mas eu, lá atrás, eu escolhi ele para mim, mas ele não está só para mim, ele está para nós. Amém. Que Deus abençoe você, eu quero agradecer o bispo, quero agradecer o pastor Léo, agradecer o Ciconect, o Leandro, a Luciana, que sempre cede esse espaço aqui, se você está aqui em Orlando, pode vir aqui, que tem um espaço maravilhoso para te servir, para te ajudar a propagar a mensagem, que Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Virou culto. Só faltou tirar o fé.